Diferente, é de veludo, veludo dourado aqui, bonita né? Olha a coroa, que linda que ela é, e o troféu. Bonita, mãe, bonita. Falei, olha, essa foi a maior prova da minha vida, assim, de tudo que eu já passei, de tudo, as coisas que eu já enfrentei. Nunca mais vai esquecer isso aqui? Não, não. Ai, adorei. Deu final, Brasil e Alemanha, ganhei por um ponto, um, um ponto. Finalista com a Alemanha. Nossa Senhora, mãe Neide, só de lembrar, meu coração já começa a palpitar de novo. Foi, segurando a mão, mas eu apertava a mão dela, que nossa, eu ficava assim, segurando, sabe, forte, e ela apertava a minha também. Sabe quando as duas mãos ficam transpirando, de nervoso? Foi. Nossa, a hora que eu ganhei, assim, eu levantei a mão pro céu, assim, agradecendo, sabe, eu levantei a mão pro alto, e falei, nossa, foi por Deus. Isso aqui é tudo, eu vou agradecer pra Deus, e... Pessoal não é tudo, daí, foi, da... Daí, foi. Olha, nem, nem... Nem falaram, tem, olha, nossa, a Senhora que... É, 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 foi por Deus. Bonito, né? Até agora eu não peguei a ficha, sabe? Nem eu, nem eu. Eu tava assim até domingo cedo. Depois, no domingo em dia, ele começou meio que cair a ficha, que eu comecei a dar risada, brincar. Porque até então eu tava com cara de pânico. A hora que eu liguei pro Rose pra dar a notícia pra ele, eu fiz, tipo, vídeo pelo WhatsApp, sabe? Chamada de vídeo, né? Daí ele falou assim, mas por que? Você ganhou e você tá triste? Eu falei, não é que eu tô triste, não tô gritando ainda. Porque eu achei que eu tinha perdido. Eu achei. Eu achei que eu não imaginava que ia ganhar, mãe, não. De dois jeitos. Era complicado você sozinha. A vitória. E uma das unhas, né? Nossa. É. Porque todo mundo tava ali em busca do mesmo sonho, né? Todo mundo queria a vitória. Então, quer dizer, a tristeza, a alegria de uns e a alegria de outros. Então, eu estive falando. Todo mundo tava ali em busca do mesmo. E você tava sufocada. Tava. Nossa. Aquela emoção. O momento de alegria. Olha, gente, que é uma surpresa. Ah, que lindo. Eu não criei nada pra... Quem que pegou a Dani? A Josia todo domingo. Do Edson Cruyff? Isso, do Edson. Ele revelou a foto da homenagem. A Tuk D foi a homenagem, um pouquinho antes de eu viajar, né? É. Nossa, o que que ele escreveu? Olha lá. Ai, que legal. Vivi Martins. Que Deus continue lhe abençoando, lhe protegendo. Um abraço. 18 de novembro de 2017. Edson Cruyff. Sucesso sempre. Uau. Que legal. Ele revelou. Ai, que carinho. Que amor. Que legal. Que amor pra ele, né? Agradeço muito de todo o coração. E também tenho muito orgulho de todo o sucesso que ele vem fazendo e representando a nossa cidade. Olha, Edson Cruyff. Obrigada. Adorei, adorei. Olha que lembrança, hein? Colocar num lugar. Quero montar uma parede só de coisas especiais, assim, sabe? Momentos especiais. Deixa tudo registrado. E essa foto, com certeza, vai estar nesse lugar. Olha. Ah, adorei, adorei. O dia da homenagem. Lá na Câmara Municipal de Ayrton Nogueira. Como que deu certo. A moção, né? Ou seca essas coisas assim. Ai, que tudo. Olha o vestido da Edson Cruyff. Esse vestido. Esse vestido é incrível. Lindo escolhendo o vestido. Olha o peso. Olha o peso. Eu falo que o vestido tem uns 4 quilos. Uns 3 quilos tem. Mãe, ia toda hora. Toda hora não. Tanto porque tinha conexão e tudo. Tinha que pegar a mala e volta. Depois de desfachar de novo. Toda hora que eu usava excesso de bagagem, sabe? Ai, meu Deus. Olha o vestido da Edson Cruyff. Mas, por incrível que pareça, a gente escolheu o vestido a dedo. Foi aquela exclusividade. Aquela, toda aquela atenção no vestido. E não tinha mais, ó. Foi tanta escolha. Tanto assim. O vestido que veio importado. Vem direto dos Estados Unidos. Porque, bom. Pra ser o vestido, né? O povo sentia uma idêntica. Só que o dela era prata com cinza. O degradê. Esse aqui é azul. Pouro de azul. Esse aqui é o azul colorinho, com azul escuro, né? Azul Tiffany que fala. Daí, só que... Eu falo que se pegasse a etiquetinha dentro, eu podia ver que era a mesma marca. Tão idêntica do que era. Só que sabe o modelo dela? O dela tava feio? Essa aqui tava 10 a 0, o dela. Por mais que o modelo é igual. Porque o dela... Não sei o que ela fez, porque o dela tava curto. Então, a impressão que ela cortou. Ele não tinha barra. Então, ele tava assim. Eu tava aqui na canela. Sabe quando faz que pula brejo? Aí, o dela, ele tinha cauda. Ele tava mais compridinho atrás. Só que na frente, ele tava tanto assim, parecendo um sapato. Porque o glamour do vestido de gala é cobrir o sapato, né? E outra, nunca tá com um sapato preto de salto, sabe? Oi, o preto tá com um sapato preto aí, não parecendo. Mãe, destino de guia, de sapato nude. Ou então, um prato, um douradinho. É coisa assim, delicada, né? Pois é, ela me colocou um sapato preto e aquele vestido curto, assim, parecendo, sabe? Ela tava parada. Ele tava parecendo um sapato preto. Não parede, não parede, não parede. Não parede, não parede, sabe? Então, foi nisso que isso aqui... Nossa, e a cor dele também chegou muito mais. Nossa, eu saí lá do sítio pra competir em Arequipa. Nunca tinha saído do Brasil na vida. Até agora. Olha isso aqui, lindo. Esse exijo. É, conheci aqui como uma cidade branca por causa da... Lá tem vulcões, ou seja, ela fala nisso, né? Ai, nossa. Não, não. Bonita, né? Minha menina aqui. É o cartão postal de Arequipa. Ela trouxe um jornal de lá de recordação. Isso, agora dá pra quem tá mais bem. A gente foi fazer entrevista pra esse jornal aqui, ó, Cinco Fronteiras. Cinco Fronteiras. Do Diabo Regional. Ai, o que que é? É tudo coisa de água assim, alto, né? É, só montanhas, assim, sabe? Bastante imóveis, antobe, 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 antobe. Você nem tirou potinho daqui? Não, não. Hum, então eu preciso olhar feitinho. Ah, minha feitinho, ó, aqui, ó. Aí, ó, ó. Vamos ver se ela saiu lá dentro do jornal. No dia que a gente chegou lá, tava tendo jogo com o Peru e a Argentina. Então eu tava falando assim, ó, o país tô vibrando, né? Porque é Copa. Hum, nossa. Nossa, só fiquei embora, é da onde? Eu competi com Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Alemanha. E a bandeira do Brasil, Dale Brasile! Dale Brasil! Eu acho que eu vi na chama bandeira. É, a bandeira dos coordenadores pra tirar a foto depois da vitória. Eu vi na foto. E tem também revista, revista Magazines. G, M, M, G? M, G, ó. Magazines. A gente vai sair em maio. Olha, gente, eu aqui, no Jornal do Peru. Festival Internacional de la Beleza, em Arequipa. Aí aqui tem toda a matéria, falando e tal. Nossa. Falando das concorrentes também. Nós fomos a primeira delegação a ir conhecer o palácio, a prefeitura, a ter contato com o prefeito da cidade mesmo. Nós fomos a primeira a receber as boas-vindas por Arequipa, sabe? Você mostrou pro meu prefeito, né? É, aquela foto que mostrou o prefeito de Arequipa. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. E aí, na passarela, ele ia dar pro furto a cor, ele ficava nas tonalidades de prata. Era um lindo o Corre de Coupa. Ficou muito top. Se fosse, é, escolher antes não ficar tão bom. Olha. Olha, olha. Olha, olha que lindo. Que bonitinho. Olha, olha. Olha, olha. Essa aqui é a praça, tem a catedral lá. Então, é onde a gente mais passou esses dias todos, é aqui nessa catedral. Catedral. Essa praça, né? Praça das armas. Olha só. E ele traz o vulcão que tem lá, por isso que representa. Mostra aqui. O que eu trouxe, ó. Uma lembrancinha pra cada um. Trouxe lembrancinhas. Olha. Essas lembrancinhas que eu trouxe. Arequipa. É, chaveiro. E esse aqui, ó. A lhama, né? Peru. Aí tem essa, mais ouro envelhecido. Tem essa douradinha aqui, né? Tem várias tonalidades. E esse aqui também é o mesmo. Só que é dourado. É o mesmo que o prato. Olha. Quer ver? Ai, que legal. Ai, que legal. É a lhama, porque lá vem muito de sair lá. Olha que legal. Que gracinha. É tipo um símbolo, né? Você pegou diferente. É. Não, mas eu trouxe bastante repetida pra dar pro seu melhor. Tem bastante. É os diferentes. Qual a coroa que ele trouxe? Não, nem viu ainda. Ah, muito legal. Ele nem viu ainda. Não, porque eu cheguei de madrugada nos manchinhos amados. Podia dormir, porque eu tava muito cansada. Bonitinha, né? Peros. Aí, ó. Só bem brincadeira. É só uma lembrancinha, né? Porque, pelo menos, eu lembrei. É uma lembrancinha. Mandando. No cu outlet in the studio. Na móvil, efek... leicht cravate por lá! Boa noite. menus saiyamника quando o apoio de asci τις procur Quantas clipadas. Obrigado.